Bom dia, olha o meu estado, caras, meu Deus, hoje, sei lá que dia, vai dar às 6 da manhã e eu vou dar uma correndo pra ir pra academia E vou mostrar um pouco da minha rotina da manhã pra vocês, porque alguém pediu e eu obedeço a vocês, então é isso, vai ser minha rotina da manhã agora que eu tô trabalhando de afins, né? Isso, gente, se vocês quiserem rotina da noite também comenta que eu faço depois, porque a minha faculdade vai começar, mas é isso Tá indo pra academia Eu tô com muito solta Meu Deus, vai lá mais tarde Enfim, são 6 da manhã, eu tava querendo ir agora Meu céu, tá tão bonitinho, não dá pra ver direito da manhã, só Meu Deus, que câmera podre Eu venho de carona com a minha mãe, né? A vida é tão mais fácil assim, gente, porque eu ainda tô acordando, sabe? Ai, enfim, e ela esqueceu a garrafa do carro Ai, não dá bom Ai, eu não tô morta Ai, eu comi demais agora no café da manhã E agora eu vou... Tava bom aí me arrumar Hoje eu não vou usar roupas normais, eu decidi que eu vou usar a farda da empresa Porque eu tô ficando sem opção, entendeu? E como eles me deram, eu vou usar hoje E depois eu me resolvo Porque, como eu já disse antes Eu só tenho cropped E calça rasgada Então é um pouco difícil achar roupa, tipo, formal, assim, arrumada, sabe? Então hoje eu vou com a farda da empresa E isso, meus amores Pego o traje da gata, ó Blusinha da empresa Calça skinny E a force Então é isso O lookzinho de hoje Bem trabalhadora vibes Gente, tá muito calor, meu Deus Mas eu vim fazer vistoria Em uma casa que tá aqui e tal Aí eu vim com uma galera do técnico, né? Pra medir as coisas Aí eu tô gravando Vídeo e tal Só que tá muito calor Isso não é iluminador, né? Isso aqui é suor Do nada tem isso na parede Meu Deus Eu adorei Gente, eu acho que eu vou gripar Me juram Meu nariz tá me incomodando Eu tô querendo espirrar, sabe? Pausa pro almoço Adoro pausas pro almoço Ó, vou terminar o vídeo por aqui Não faz muito sentido, né? Mas eu vou terminar o vídeo por aqui Por quê? Simplesmente, meus amores Aqui, na real, ia ser minha rotina da manhã, né? Então, praticamente, vocês viram a minha rotina da manhã Que não é muita coisa Porque eu literalmente só acordo e vou trabalhar Tipo E é isso Esse horário Inclusive, eu ainda estaria no trabalho Mas eu vim mais cedo Porque eu tinha aula de dança Só que acabou que cancelou E aí eu tô indo pra academia de novo Pra fazer aula de jump E é isso, gente Logo mais começo a minha faculdade Vou ver se eu faço Rotina da noite também Vou ver se eu faço Primeira semana na faculdade E tudo mais Minha faculdade, no caso É semi-presencial Então eu não sei como é que vai ser Essa primeira semana Se eu vou lá no campus Ou vai ser tudo online Não sei A gente vai vender Vocês vão ver no próximo vídeo Entendeu? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir, comentar Se inscrever, compartilhar Minhas sucesses estão aqui embaixo No descrição do vídeo Se você ainda não viu os outros vídeos Pode entrar aí no canal Pra maratonar Também dar sugestão de vídeos Se você quiser E é isso Até a próxima Beijinhos